Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. E a gente quer o que? A gente quer ficar louca, a gente quer ficar louca onde quer, né, querida? Então vamos, é bastante... Bate palma que vem a bate-me da... Família! Ai... Fazia... Família fazia. Fazia. Família. Fazia o que, gente? O que é que eu vou fazer, hein? Fa... Famí... Famí... Espera aí. Famí... Ah, agora sim. Família fazia o projeto para todos os hospitais sendo aberto, sim ou não, para a família. Obrigado. PDB, Partido das Biata, aqui sou eu, Perpétuo Estefio Batista, desfruto de escaração, eu não vou admitir! Glória! 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 Boca vergonha, eu não vou admitir! Glória! 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 Eu não vou admitir! Oh, Glória! Oh, Glória! Vai, Corinthians! Oh, Glória! Bicha penosa na vieira pedindo vim pelo... Glória! Glória! Eu não vou admitir! Eu não vou admitir! Tá amarrado! Glória! Tá amarrado! Tá amarrado! Não tá ali, Glória! Tá amarrado! Glória! Tá amarrado! Tá amarrado mesmo! Aqui desmata, tá apalando meu sangue! Oh, Glória! Partido das Biata! Oh, Glória! Super divertida! BTF! Partido da Sapatão! Tá? Estamos aqui eu, com a minha mina aqui, Rochelle! E aí, Rochelle? Aí! Vai, Corinthians! É! A Sapatão vai ter direito de jogar bilhar em tudo que é canto! Vai, Corinthians! Vai ter que poder escutar uma Maragadu, uma Betana, no vagão do trem! Vai, Corinthians! Vai poder beber salbreio de qualquer lugar, até no trabalho! Então a gente tá retificando isso! Se não tiver, vai ter o quê? Greve os caminhoneiros! Vai, Corinthians! Tá linda, amor! Pfff! Serão de... de... gasolina aqui, ó! Aí! Vai, Corinthians! É Sapatão! Lembre que assim! Vai, Corinthians! PDT! Partido das Travesti! Aqui sou eu, Marcela Chave de Fenda! E aqui tá ela, Claudinha Bocados, que me apoia, não é? Pensava que eu não ia entrar porque eu tava sendo investigada pela Lava Jato! Meu amor! Eu devolvi tudo pra Preto Brás! Devolvi todo o petróleo! Olha aqui, ó! Devolvi! Claudinha Bocados tá murchando! Porque nem os petróleo que tava no corpo dela, eu tive que tirar tudinho! Olha aqui, meu amor! Mesmo se eu fosse preso, eu podia governar! Eu podia cumprir o meu mandato! Dentro da delegacia! Porque tamborão pra mim é táxi, não é? É! Delegacia pra mim é hotel, não é? É! Aqui sou eu! Marcela Chave de Fenda! Claudinha Boca Doce! Se eu não for pras cabeças! Se eu não ganhar! Ele não! Se eu, meu amor, não posso voltar pra Europa! Ele não! Se eu não posso dar close! Ele não! Eu aceito qualquer cliente, viado! Mas ele não! Travestiã! Claudinha! Mudou a chapa? A chapa! 3666! Esse não! 1616! É o telefone da Bruxpress! É!